Gente, vocês estão com saudade da Disney? Sim. Você queria ir pra Disney hoje? Sim. E se a gente fizesse a Disney na nossa casa? Eu quero! Então para se arrumar! Estamos prontos! Estamos prontos! E o vídeo de hoje é... Minha casa virou a Disney! Minha casa virou a Disney na minha casa é Splash Mountain, que é tipo uma montanha russa que tem uma queda. Ela vai lá e tchum, aí você se mora inteiro. Gente, eu estou com um pouquinho de medo, mas gente, eu vou enfrentar meu medo, então partiu Splash Mountain! Você vai na frente? Primeiro. Gente, eu estou emocionada, mas eu estou com medo da fora. Então... O que é isso? E o próximo brinquedo é o do Buzz Lightyear, que é um carrinho que você vai sentado atirando com uma arminha nos personagens, a arminha de laser. E cada personagem vale pontos. Tipo, um vale cem, outro vale mais ou menos. Gente, aqui, lá no brinquedo, a gente vai de carrinho, aqui a gente vai de patinete. O voo foi na frente e agora eu vou na frente. Eu sou a primeira. O voo foi na frente. O que é isso? Gente, o próximo brinquedo é a Space Mountain, que é uma montanha russa no espaço. E o próximo brinquedo é a xícara da Alice. É uma xícara que roda, 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 a gente sai todo tonto. A minha mãe, ela não vai junto comigo. Tipo, aí se deixar, ela ficou toda tonta no final, né? Eu, se deixar, eu vou umas 10 vezes seguidas, gente. É verdade. E, gente, nesse brinquedo a gente vai junto, vai eu e o Ro. Para que vocês tenham gostado da Disney na minha casa, eu amei. Se você gostou, deixa bastante like para a gente fazer a parte 2. Ativa o sininho, dá as notificações para não perder nenhum de novo que postar. Beijinhos até aí. Tchau. Tchau.